Começando nossos guias de magos aqui da Season 3 do servidor global, aqui no servidor japonês é Season 4, o nosso Professor Jack. Eu acho que ele vai ser traduzido como Jack, Academia Clover, e muitos jogadores acham ele o pior personagem, o pior mago dentro da Season 3. E aí, realmente ele vai ser o pior? Nesse guia de magos eu pretendo apresentar pra vocês de tudo que o Jack é capaz de apresentar pra sua conta, tanto dos pontos positivos, quanto dos pontos negativos, as sinergias que ele possui e como que funciona a sua gameplay também. E aí você decide se realmente ele é um skip ou ele é um personagem que pode agregar bastante aí na sua conta. Então sejam todos bem-vindos a mais de canal do NEM e bora! Então o Jack, ele é um personagem verde e também atacante. Ele é também do ataque físico, né, se você quiser equipar ele, o ideal seria equipamentos de ataque físico também. E ele também de atributos, o que você vai precisar é literalmente chance de crítico, dano crítico, ataque, velocidade, se você quiser pra ele um pouquinho voltado mais para o PVP também. Não que a velocidade dele fosse o UAU também, mas é sempre bom você atacar alguém e inimigo falecido não te ataca, né? Então principalmente pra PVP ele possa ser mais interessante aí também dar uma valorizada na velocidade. Tem outras estratégias que valorizam a velocidade dele com combos de sangramento, o que ele combina muito com outros personagens de sangramento. E é interessante que ele fique mais lento do que esses personagens que aplicam sangramento estrategicamente. E por isso nós vamos conhecer agora as suas habilidades. Ok, estou com a tradução aqui do Jack na tela. O que ele vai fazer? No seu ataque básico ele vai infligir sangramento a um inimigo, causando dano contínuo por dois turnos no inimigo. E caso o inimigo esteja afetado pelo sangramento, ele tem 50% de chance de atordoar. Infelizmente é 50%, não é garantido, mas pode ajudar aí também, beleza? Então atacou, ele aplica ali o sangramento. O sangramento é interessante também contra a boss, já que é baseado no PV máximo. Então quanto mais PV, melhor. Então se for um personagem que é equipado com PV, tipo a Carrono, a Charme, traje de banho, que são equipados com PV, também ele vai causar mais dano do que um atacante que nem a gente se preocupa tanto com PV neles assim. Então, beleza. Ataquei aqui o inimigo com sangramento. Eu vou ter 50% de chance que não aplicou o atordoamento no inimigo. Então vou tentar minha sorte novamente. Não aplicou de novo. Tinha 50% aqui, está difícil. Então atordoou. Então tem uma vibe de RNG, que pode ser bom, que pode ser ruim, mas a gente consequentemente é obrigado a dar alguns ataques básicos, né? E aí vai ser interessante se aplicar o atordoamento no inimigo também, beleza? Então, pegando aqui a sua habilidade 2. Ele vai dar dois buffs nele, né? Três buffs, na verdade, ele vai dar esse erro de cálculo, que é um autobuff que ele utiliza na sua skill 3. Ele vai dar penetração de defesa e também redução de defesa do inimigo, tipo isso. Eu esqueci como é que chama isso aqui no global. Mas, enfim, é três aumentos de dano. Mas é um que ele aplica para a skill 3 e dois que ele aplica nele mesmo ao utilizar. Então a gente vai utilizar aqui a sua skill 2. Aí ele aplica todos os buffs, está vendo? Ok, continuando, vamos para a sua skill 3. A sua skill 3, ele vai ter um dano em alvo único também, muito alto. E ele vai usar um ataque extra, um hit extra, para cada vez que você usou skill 2 com teto de até 3. Dura a luta inteira, beleza? O buff da skill 2. E também ele inflige atordoamento agora, com 100% de chance de ser ativado. Então vamos lá. Ele vai usar aqui a sua skill. Vou atordoar esse aqui com o amarelo. E ele vai dar um hit extra, beleza? E deu um hit extra. Se eu usar a minha skill 2, eu vou aumentar ainda agora para dois hits extras. Então vamos lá. Vou dar um hit no amarelo e mais dois. Um, dois. E se eu usar mais uma vez, eu vou ter o meu teto. Esse aqui é o dano máximo que ele vai causar. Então ele vai acumular muito dano, principalmente em poucos inimigos. Porque quanto menos inimigo, mais fácil dele ricochetear esse dano extra que ele vai ter no mesmo inimigo. E se for numa boss fight, vai ter bastante dano. Porque os ataques extras que ele vai dar no seu skill 3, vai ser tudo no mesmo alvo. Então é interessante essa parte para lutas longas. Porque você vai ter que demorar um pouquinho aí para dar aquele stack aqui da sua skill 2 também. Continuando para o seu ataque combinado, ele vai remover a barreira do inimigo. E executar um ataque adicional, causando dano igual a 30% do ataque físico e mágico a um inimigo aleatório. Então ele vai ter, esse é o ataque combinado dele, que não chama muita atenção. Mas pelo menos remove a barreira dos inimigos também. Falando um pouquinho aqui das suas habilidades passivas. O que que ele vai ter aqui da sua passiva 1 aqui, vamos lá. A passiva dele de potencialização 2. Ele vai aplicar uma pilha de erro de cálculo a si mesmo. Então a passiva de pegar cópias dele. Ele vai ter um erro de cálculo. Eu não sei se ele vai adicionar mais um. Então ele ficaria até com 4 ataques extras. Que esse erro de cálculo é um ataque extra que ele usa no skill 3. Ou se ele já começa com um. Então você usando duas vezes skill 2, você já pega o teto. Não sei se isso é muito bom para pegar duas cópias. Para ativar apenas isso. E a outra aqui é bem interessante. Quando o atacado, de você deixar ali a LR, aumenta seu vigor em 20%. Então é a barrinha amarela. Ele acelera a vez dele quando ele é atacado. E assim faz com que ele tenha mais chances de jogar mais vezes. Isso é muito da hora. É uma passiva que eu gostei muito do Jack. E indo aqui para a sua página de habilidade. É uma página de habilidade que não me chama atenção para usar em outros magos. Interessante apenas para o nosso amigo Jack. E mesmo assim também não me chama tanta atenção. Porque ele é ideal para lutas longas. O que vai acontecer? Como efeito genérico. Ele vai ter inicialmente 35% que vai aumentando essa probabilidade. Conforme você vai pegando cópias. De chance de conceder a si mesmo 20% de dano aumentado. Então está aqui mostrando o aumento de dano. É fixo 20%. Só aumenta aí a probabilidade. Tem opções melhores de aumento de dano fixo. E é uma página que eu não irei correr atrás de cópias dela. E talvez nem equiparia no Jack. Dependendo aí das opções que você tem sobrando na conta. Mas o que ele vai ter? Vai ter um buff na sua... O efeito extra vai ser na sua skill 2. Mas se o mal educado. Que é o erro de cálculo. Que também ficou traduzido de outra forma. Na sua skill 3. For acionado 3 vezes. Quando você usar a sua skill 3. Ele dá 3 hits. Ou seja, você usar a sua skill 2 3 vezes. O último acionamento se beneficiará. Beneficiará de um buff de 500% de dano. Então se na hora que você vai usar a sua skill 3. Aí ele vai causar o maior dano. E atordoou o inimigo. E depois ele vai causar 3 hits. Vamos fazer de conta que cada hit bateu 20k. 20k no primeiro. 20k no segundo. O terceiro vai ter 500% de aumento de dano. Então acho que vai dar 100 mil ou 120 mil de aumento de dano. Então aumentaria muito o dano da sua skill 3. E é isso. É somente para lutas longas. Porque você tem que ativar a sua skill 2 3 vezes. Então é um pouquinho complexo referente a isso. Referente a sinergia com outros personagens que o Jack vai ter. Ele vai ter sinergias com personagens que aplicam sangramento. Uma das melhores opções de sangramento vai ser a rainha bruxa. Que pode aplicar o sangramento em área. E também temos o... É novo. Então ele não vai chegar tão cedo para a gente. Que é o inhame. Mas para quem pegar o Jack. Quando chegar o inhame verde. Ele aplica sangramento em área. Na sua skill 2. Ele tem o mesmo efeito de também atordoar inimigos que tem um sangramento. Então o Jack pode aplicar sangramento. E o inhame atacar depois. E atordoar os inimigos também. Já que a skill 2 dele é 100% de chance de atordoar para quem estiver hypado. Outros personagens que aplicam sangramento. Vai ter sinergia com ele nessa vibe. Só que você vai ter aquela probabilidade de 50%. E outros personagens que tem efeitos extras. Quando é dano contínuo. Também vai ter sinergia com ele. Por exemplo. Para quem está afim de uma curandeira vermelha. A irmã. Por exemplo. Cura inimigos que tem um DOT. No seu ataque básico. Eu vou trazer a review aí da irmã. Mas eu só vou fechar a Season 3 do Global. E a Season 8 do Servidor Japa. E aí eu vou trazer a da irmã. Que a irmã está da hora aqui. Na minha conta do Japa. Então ele teria essa sinergia pontual. Tem a RNG de 50% também. Ele por ser um DPS. Ele vai ter sinergia com Buffers. Então qualquer personagem que aumenta o ataque dele. Um Finhal. Ele é ataque físico. Então ele combina demais. Principalmente com o Finhal. Que aumenta o ataque físico dele também. Até mesmo. É. E seria isso. E personagens Buffers no geral. Tá certo? Agora. Outras estratégias que você pode utilizar nele também. É a vibe do Quebra de Escudo. Você pode usar pontualmente com ataque combinado. Mas não é aquela coisa que a gente fica correndo atrás. Personagens que diminuem a defesa do inimigo também. É muito bom para ele potencializar o dano dele. Falando agora dele comparado a outros atacantes. Você vai perceber que o dano dele é... Não é explosivo. Igual é um Rei Mago. Igual é, por exemplo, o Asta Vermelho aqui. O Asta Season 1, por exemplo. Lá do Global. O dano dele não é tão explosivo. Ele lembra. Muito assim na hora que eu comecei a testar ele. É o Yami Azul. O Yami Azul, ele é um personagem que trabalha com essa vibe de penalidade também nos inimigos. Fazendo com que você use mais ele como estratégia de controle do que estratégia de dano mesmo. Então o Yami, ele tem aqui o bloqueio de cura e também o silêncio dele. Tá certo? O nosso, pelo menos tem skill 2 dele. Que aumenta aí a quantidade de dano que ele possa aplicar. Nesse quesito ele é um pouquinho melhor do que o Yami. Mas ele vai ter aqui a sua skill 3 com o lance de controle. Ele tem um buff de dano? Tem. Mas é um buff de dano moroso. Você tem que usar skill 2 dele. E é um buff de dano também aleatório. Você causa um alto dano no alvo principal. E depois você sai distribuindo dano em gente aleatória. Então, não é um dano totalmente centralizado. Igual é, por exemplo, um Waya. Que você bufa pra caramba o Waya. E depois ele coloca aquele todo dano em um único alvo, por exemplo. Ou até mesmo o Asta Season 1. Que ele consegue dar dois ataques no mesmo alvo. Então você centraliza o dano no mesmo alvo. Então essa centralização de dano dele é um pouquinho deficiente. E isso você vai sentir falta. Se você realmente quer um personagem com essa proposta. Só que como eu disse pra vocês. Ah, se o Asta não der hit kill. Se o Waya não conseguiu buff o suficiente pra dar hit kill. O inimigo vai estar lá pra jogar. Agora o Jack não. O Jack vai atordoar aquele inimigo também. Isso aí é muito da hora. Na vibe do Jack. Tá certo? O meu Jack aqui não tá a grandes coisas. Porque, né? Que peguei um tanto de personagem novo. E tô investindo em todo mundo. Mas pelo menos mostrar o que eu pretendo fazer aqui com o meu Jack. Vamos lá. O ataque... Ele não tá... Ah, tá até com uns negócios aqui razoáveis, né? Tá com ataque físico. Mas eu ainda não peguei aqui os sub-atributos e tal, né? Mas ele tá focado aqui em ataque físico. Porque é a vibe dele. Referente a talento. Vale a pena investir. Aqui na minha conta japonesa eu não investi nenhum talento. Nem comecei a fazer ainda as masmorras. Mas vai ter que investir. Se você quer um Jack danudo. Que o meu não tem. Vai ter que investir aqui em aumento de dano também, né? Você vai ter que... Como é personagem atacante. Você vai ter que upar tudo, né? Porque... Senão ele vai ser vulnerável bem em papel aí também. No geral, esse aí, então, é o Jack. Mostrar aqui, então... Deixa eu ver se ele tem roupinhas. Ele nem tem roupinha, né? Ele não tem skin até agora. Bônus de equipamento. E efeitos de parte de habilidade. Foca normalmente em dano, né? Foca em velocidade. Essa aí é a vibe do Jack. Não tem nada tão uau, assim, diferente para utilizar com o Jack. É um DPS bem padrãozinho. Nada demais. Então eu vou pegar a vaquinha aqui na arena. Só para vocês verem o pouquinho dele no PVP, beleza? Referente à seleção automática de habilidades. Eu prefiro deixar ele assim, ó. Eu gosto de deixar ele para usar da prioridade na skill 2. Para ele potencializar o dano na sua skill 3, tá certo? E manualmente dá para usar estrategicamente aqui o sangramento. Que é o que eu vou tentar com o Yami verde aqui. Que é o que eu tenho de aplicador de dano aqui na minha conta do servidor japonês. Então esse aqui, ó. Vou pegar bastante vaquinha. Tem um Maza ali, nível 60. Então, beleza. Vamos ver o que vai acontecer nessa play fight aqui de demonstração para vocês. Aproveita esse momento, galera. Para deixar aquela moral com seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar. Espero estar ajudando bastante aí no entendimento do personagem aqui com vocês. Então aqui eu posso muito bem já garantir que a Noelle vai ser stunada. Tanto como é um ataque básico, porque eu posso usar o Yami depois. Quanto também na minha skill 3, tá vendo? Isso aqui é muito da hora que você pode utilizar ele de controle. Então vou usar ele aqui, então, para sangramento. Então aqui eu já uso. E já atordoei ela. Isso aqui é muito show. Muito show mesmo. Deixa eu usar aqui o meu ataque. Então você pode usar essa vibe dele de controle e tal. Só que aqui eu usei o inverso, né? Porque como ele tem a probabilidade de 50%, eu não confio tanto assim nele, né? Mas eu só queria aproveitar que está na ordem da fila, né? Ele está na frente do Yami. Então, beleza. Eu posso aqui, infelizmente, esse maldito Asta acertou ele. Mas eu poderia, na verdade, stunar aqui a... Como é que fala? A Noelle, né? Mas, infelizmente, não vai dar. Muito zique é isso. Muito zique. Então vou só usar meu buff de dano aqui. Então está vendo que eu poderia ficar neutralizando o personagem, utilizando ele como um sangramento? Isso aí é muito bom. Só que bufou a Noelle, né? Que inferno. Acho que vai falecer, porque ela é vermelha. E eu estou com uma build... Quase toda... Os meus DPS aqui é tudo verde também. Então não está muito boa essa junção de tentar encarar uma Noelle com a build verde, né? Não foi muito inteligente da minha parte. Esse aqui eu vou pegar mais vaquinha ainda. Que o cara tem um R, level 100 aqui, ó. Vai ser a primeira vez que eu vou ver esse cara em play. Se vocês não viram, é agora que vocês vão ver. Ele é defensor? Porque defensor não são personagens ruins. Mesmo o R, né? Eu esqueci... Não, ele não é defensor. Eu esqueci qual que é esse símbolo. Vamos ver aqui. Então aqui o Yami já está jogando primeiro, né? Então eu posso fazer muito bem o ao contrário. Só que aí eu vou ter que contar com a minha sorte. Por exemplo, de stunar aqui o Mars. Então, ó. Foi muito bom. Não stunei. Ai, cara. Ele é penalizador, né? Ele controlou ali. Congelando geral. Parabéns pra ele. Eu nem sei o que esse Veto faz. Eu peguei ele na minha conta, mas já esqueci. Eu sei que ele tem o lance de recuperar a vida. E acabou. Ok. Já saiu dali. Então vamos tentar eliminar o Mars aqui? Não, porque... Esse povo é chato, né? Beleza. Ele deu alguma penalidade ali. Porque eu nem sei nem que penalidade é essa. Ah, vou dar um ataque básico aqui. Só pra tentar eliminar esse Mars aqui. Então vamos lá. Dá mais um buff. E agora eu tenho a outra estratégia. Que é utilizar ele de controle, né? Só que aqui eu ainda não utilizei a minha... A minha skill 2, né? Então eu não vou dar ataques extras. Mas eu vou usar aqui no Yano que eu quero atordoar ele. Então atordoei o Yano. Você viu? Ele não deu ataques extras. Então eu posso tentar aqui novamente. Aplicar aqui o sangramento em área. E tentar atordoar os inimigos com o meu ataque básico. Vamos ver se ele vai passar a bergonha igual eu tava no teste de prévia dele ali também, né? Vou causar um dano ali. Ó, eu quero tentar atordoar o Yano mesmo. Vamos lá. Eu não sei se ele ia atordoar, porque meio que o Yano faleceu também, né? Então fica aí essa dúvida que vai pra cá até a nossa noite de sono. Se ele foi capaz de atordoar o inimigo ou não. E aqui eu vou usar meu buffzinho, né? E aí ele fica com os buffs dele. Mas, como eu disse pra vocês, as lutas normalmente não são longas. Principalmente no PvP. E aí eu não vou ter aquele bônus de dano na sua skill 3. Por exemplo, o Rei Mago, ele tem um bônus de dano conforme vai passando as rodadas. Esqueci agora como eu uso o bônus de dano na skill 3 dele. Ele já fica com o bônus quase no máximo. Ou no máximo na hora que ele usa sua skill 3 novamente, né? Então, no geral, o que eu posso passar de veredito pra vocês do nosso Jack? Deixa eu achar aqui a página dele. O Jack, ele é um personagem que, no global, agora, eu acho ele menos interessante do que o Ryan. Ele poderia, pra mim, avaliando assim ele, eu acho que ele ficaria disputando, assim, preferência com o List. Só que o List, ele consegue focar mais o dano em algum, que ele é mais fácil de lidar. Porque ele tem lá seu tanto de bônus, de faixa crítica também. Que ele, inclusive, eu não sei nem onde ele está aqui. Deixa eu só pegar aqui por atacante, que aí vai ser mais fácil encontrar o List, né? Ele vai concorrer mais contra esses personagens aqui. E, no caso, eu acho que ele só pede pro Ryan. Entre ele e o List, pra mim, estaria tanto fácil. Só que o lance é, o Jack, o diferencial dele é a vibe de controle, principalmente no seu skill 3. Você deixar ele com bastante velocidade e, às vezes, impedir que o inimigo não faça alguma jogada, isso é muito, muito da hora do Jack, porque a gente não tem muitos atacantes que utilizam essa parte do controle. Então, na arena, você vai usar ele, na minha proposta, pra controle, não focado em dano, mas vai ser um dano, um controle e depois de dano. Então, vai ser um ataque de controle com dano bem, mais ou menos, não é menos, é mais ou menos. E você pode quebrar alguns combos do inimigo. Gama Noel inativando o escudo, é um rei mago que não vai usar o atontoamento. Ele lembra aí essa vibe do rei mago, por exemplo, né? Como a gente sabe que o rei mago é insuportável na hora que ele tá usando lá o seu ataque da sua skill 3 e atordou. É mais ou menos a mesma vibe. Só que o rei mago tem lá, reduz a velocidade do inimigo. Se eliminar o inimigo, ganha uma rodada extra. É mais roubado do que o Jack. Mas o rei mago é azul, o Jack é verde. Então, tem essa diferença de cores também. Então, ele vai ser essa parte aí, de uma vibe mais de controle. Pra arena, eu acho que eu só usaria ele assim. Pra lutas curtas, com o objetivo de controlar inimigos, principalmente inimigos azuis. Tá certo? Mas eu não acho que ele brilhará tanto assim na arena, principalmente pra aquelas builds de hit kill. Mas você acha que um controle vai ser interessante, ele poderá ser útil. Mas no quesito geral, eu ainda sou mais o Raya. No PvE, ele é ok. No PvE, é um DPS verde. SSR, com os atributos de SSR, é ok. Mas ainda sou mais o Raya. Pra enfrentar boss fight. Ah, o Raya rouba os buffs do boss. Se dá pra fazer build de buff e ele causa muito dano. Ele não precisa de build de buff. Você pode usar build de penalizadores. Por exemplo, é uma Charlotte. É um... É quem mais aqui? Charlotte. É um Will, por exemplo. Então, essa parte assim, ele diferencia do Raya. O tipo de equipe. Ele vai poder valorizar mais equipe com redução de defesa. O desarmar, né? Que é o aumento de dano causado no inimigo. Esqueci. Não, desarmar. Acho que é a redução de dano. Mas é aquele debuff de aumento de dano que o Will aplica, né? Então, ele vai ter essa vantagem de uma build diferente do Raya. Mas, no geral, eu curto sim mais o Raya. Mas a build dele pode ser diferente caso você tenha um Raya. Você monta uma build de buffer com ele. E uma build de penalizadores com o nosso amiguinho Jack. Beleza? E, no caso, como eu disse pra vocês. Eu não acho ele ruim. Mas, pra quem quiser economizar recursos. E já tem principalmente o Raya e o Leech. Eu acho que ele não vai agregar tanto pra conta que já tem os dois. Porque você vai ficar com três DPS verde. Então, só quando você estiver montando todos os DPS. Três verdes, três azuis, três vermelhos. Que aí ele poderia ser uma boa opção. Mas, no geral, ele vai agregar mais nas contas que não tem ainda personagens verdes. Que é uma coisa da minha conta do global. Eu não tenho nenhum DPS verde ainda. Então, eu vou tentar pegar ele e upar ele no global também. Pode sair o Raya? Pode sair. Se sair, saiu. Mas, por enquanto, eu quero fazer meu conteúdo de masmorras azuis. E preciso ter meus DPS de algum único verde. Esse aí, então, de defeito dele. É mais porque ele não tem um dano explosivo. Então, o OP, igual você consegue montar combos de Raya, por exemplo. Você não consegue fazer. Outros personagens que tem uns combo absurdos. Tipo, o nosso amiguinho Asta Vermelho. O DPS. Também não consegue montar uns combo absurdos. Ele não tem um dano tão explosivo assim. E isso pode deixar a galera um pouquinho mais longe dele. Porque, ao invés dele aumentar o dano. Colocaram um efeito de controle dele. E o aumento de dano dele é um pouquinho lento. Já que você tem que ficar ativando a skill 2. Para buffar a sua skill 3. Mas, no geral, eu não acho ele ruim. Eu daria aí umas... Deixa eu ver. De nota de 1 a 10. Um 7 para ele. Daria um 7. Não é de todo mal. Mas, ele não está entre as melhores opções. Mas, se você tiver ele investir. Não vai passar vergonha aí na sua conta. Beleza? Mas, é isso, mago. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Aí, o guia de magos do nosso Jack. Se você tem mais alguma coisa para complementar com ele. Ou desconto de alguma coisa. Deixe aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho